Meu sonho é aparecer no Tretanil, sério, cara. Tretanil... Mas você não arruma treta, como é que você vai aparecer lá? Arruma treta aí que tá o problema, né, cara? Eu já pensei, seriamente, velho. Arrumar uma treta? Arrumar uma treta, eu já pensei, seriamente. Eu falei com o Jonathan uma vez, Jonathan, um dia você me estressa na gravação que eu vou virar um soco pra cara. Vou aparecer lá no Tretanil. Eu vou mandar só um pedacinho do vídeo de você falando que o Aro é um bosta. Um bosta. Fala, fala, pode falar. Mas por que você acha o cara um bosta? Cara, eu penso assim. O cara quando bateu... Porque a gente que grava pro YouTube, a gente pensa o seguinte. A gente chegou em mil inscritos, a gente não recebe uma congratulação, sei lá como é que fala isso, né? Congratulation. Congratulation, de mil. Pra você chegar em cem mil, cara, você tem um trampo muito arrumado. Imagina você pegar tua placa de cem mil e rasgar no meio, velho. Não tem lógica. É a mesma coisa de você pegar uma carta que a sua mãe te deixou antes de falecer e você pegar a carta e fazer assim, ó. Rasguei. É. Porra, velho. É uma parada que não vai acontecer mais. Não tem mais, velho. A não ser que o cara crie outro canal e chegue lá nos cem mil, mas ele não tá atingindo outros cem mil. Ele tá atingindo os mesmos cem mil se ele ganhar outra placa. Não é a mesma coisa. É a primeira vez, pô. E o cara me pega e corta a placa? Pra mim, você é um bosta, velho. Eu falo você de novo. É a mesma coisa de... É a mesma coisa de você dar uma aliança pra uma mina e a mina quebrar a aliança na tua frente. Tipo, ah, eu te amo, mas isso aqui não vale nada pra mim. É. Olha, meu amor, por você. Vou cortar tua aliança. É. Não significa nada pra mim. Ah, é complicado. É por isso que eu fiquei meio pistola com ele. E ele foi meio canceladão nessa época, né? Cara, mas aí que tá. Ele foi inteligente. Por que o Aruma foi inteligente? Porque quando ele fez isso, ele viralizou. O cara ficou no top 10 vídeos com mais dislike do mundo. Dislike? Mas qual é a vantagem de você ter dislike? Cara, o maluco ficou atrás do Justin Bieber, velho. O cara ficou no top 10 com o Justin Bieber, meu irmão. O cara mais odiado do planeta. O cara mais odiado do planeta. Só abaixo da Karol Conká. O cara é foda. O cara é foda. Mesmo ele não gostando do cara, o cara é foda. O cara ficou no top 10 com mais dislike do mundo. Doideira. O cara bateu um milhão, velho, em um mês. Eu não sei se eu ia querer ser isso. Então, aí vem os pontos. O pessoal veio, ah, você é otário, você é o filho da puta, que mais não sei o quê. Criticou o cara pra caramba. Passou uma semana. Quem que era o Aruma? Não sei. É um canal que tem um milhão e meio de inscritos. O cara cresceu. Só. Porque ele cortou a placa. Entendeu? Assim. E ele meteu o pé pra mansão dentro do Koffner na época. Ah, eu nem lembro, cara. Eu não acompanhava ele. Eu só fiquei sabendo e fiquei puto. Aí ele postou um vídeo falando assim. Eu sempre fui muito dentro do YouTube. Eu sempre fui muito dentro do YouTube. Mas eu não sei porque quando eu entrar no YouTube agora eu tô aqui. Mas vamos lá. Tipo assim, eu lembro que na época ele ainda lançou um vídeo falando. Pô, eu fiz isso porque é minha marca. Eu quebrei 100 mil inscritos. Não, cara. Tu cultivou 100 mil inscritos. Tu planta uma planta. A planta fica lá com 2 metros de altura. Tu fala, pô, planta, eu te amo. Mete a facada na planta, no machado. Mas ele, logo depois que ele cortou, ele ganhou os outros 900 mil, assim? Na hora. Tipo, eu lembro que ele bateu um milhão muito rápido. Bateu muito rápido um milhão. E eu não lembro o que ele fez com a placa de um milhão, não. Nem sei o que ele fez com a placa de um milhão. Não faço ideia. Doideira. Eu sou louco pra chegar uma placa dessa pra mim, né, cara? É o sonho de todo mundo, velho. É por isso que muita gente... Eu guardo a carta da AdSense? A minha não chegou. A minha não chegou ainda. A dor na correria já tem, mas a minha dobrando na correria não chegou ainda. O que? A... A minha cartinha de... A cartinha. A cartinha da Google. A minha cartinha da Google eu guardo ela até hoje. Eu tenho ela guardadinha nas minhas caixas ali. Eu pretendo colocar ela numa... Num muralzinho, cara. Muito foda. Pô, imagina. Aí olha que recordação maneira. Você tem a sua cartinha. Quando você bater 100 mil, quando você bater 1 milhão, quando você bater 10 milhões, você tem os três colados na parede. Olha que maneiro, velho. A pessoa vai entrar na sua casa, vai olhar e falar, caraca, o que é isso aqui? Você vai ter o gosto de falar. Pô, agora você tem uma placa cortada no meio. O que é isso? Pô, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.